Então, como você faz uma transformação no seu negócio, não ela é digital, ela é cultural. É contratando pessoas que já entendem mais sobre o tema para ajudar a impulsionar a companhia. É trazendo gente de fora para trazer esse conhecimento. E é provocando nas reuniões estratégicas da companhia, quanto a gente está se preparando para a estratégia. Todo mundo fala de estratégia e execução. Eu falo que tem um passo atrás da estratégia, que é a qualidade da informação, para você ter as perguntas bem respondidas, para você ir para uma estratégia estruturada e aí execução e obrigação. O que eu percebi, inclusive, na gente, é que esse trabalho pré-estratégia faltava. E sem isso, qualquer estratégia está passível a erro. Especialmente quando o mercado está tão dinâmico e tão agitado, onde as mudanças são muito rápidas. E pegar um varejo de moda que a cadeia de ciclo é longa, se você não consegue otimizar ela, toda ação que você faz demora seis meses a um ano para surtir efeito no varejo, coleção falando. Então, se a gente não está usando esses dados para ser mais eficiente, a gente vai estar sempre jogando um jogo no retrovisor. E eu acho que esse é o desafio do varejo atual. Esse foi mais um corte do Varejo Cash. Liga aí no descritivo aqui abaixo, que você vai ver os melhores conteúdos para o varejo e assim poder elevar o seu negócio para que ele seja melhor no mundo e para o mundo. Valeu? A gente se vê lá.